E aí Pelas ruas de Hamamatsu A nossa frente, o Zaza City Um barzinho velho, hein? Deu ruim ali, a polícia ali na frente Deu ruim ali no carrinho ali E esses são os túneis que cortam Hamamatsu Esse túnel vai até lá embaixo, até lá na estação Até lá no wake, cortando aqui por dentro, sabe? Você vai por aqui, vai embora Ele sai lá no máximo mesmo, né? Sai Vai aqui, ó 650 metros, por aqui por dentro Quer ir por aqui, quer ver? Então vamos Pelos túneis E aí O mundo quer entrar aí, tá cheio? Tá cheio, tudo cheio, porque é mais perto, porque é mais tarde. O mundo quer entrar, porque é mais perto, porque é mais perto, porque é mais perto, porque é mais perto. O mundo quer entrar, porque é mais perto, porque é mais perto, porque é mais perto, porque é mais perto. Essa é a cidade de Hamamatsu, Meiyuan, Hamamatsu Station. O tiozinho ali tocando violão ali, toma que toma. A caixa de correio é um de samurai. Tchau. 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 O elevador, lá embaixo, é diferente Tá, tá quente Tchau, tchau